É, pra qualquer ocasião, Anabella Fitness, modinhas e acessórios. Hoje eu tô usando esse cropped verde militar com detalhe em franja, tá lindo. O look lindo pra expõe umas também, né? Vocês sempre ficando mais belas, ó. Meninas, vocês que querem ficar mais bonitas, arrasarem, tem que ir lá na Anabella Fitness, modinha e acessórios. A loja fica lá na Avenida das Bandeiras, na Vila Mauá. Ou acompanha através das redes sociais, no Instagram, arroba anabellafitness com dois N's, as tendências, né? Tudo você acompanha por lá. Um beijo pra Glécia, pra Aninha e pra Daiane, as meninas que estão sempre lá na loja, né? Deixando sempre com novidades. E sempre montando meus looks também. Muito obrigada, Anabella Fitness, modinhas e acessórios.